Peliz é conhecido como um pequeno país, mas com um grande coração. Ele está entre o México e a Guatemala e fica na costa do Mar do Caribe. Os turistas vêm de todo o mundo para desfrutar das praias e descobrir uma rica cultura. Ao olhar para a história, encontramos um grande território controlado pelo Império Maia. Hoje, as marcas desse Império ainda podem ser encontradas, tal como as pirâmides no meio da selva, onde muitas cerimônias religiosas ocorreram. Além da rica história, há vários tipos de aventura no Belize. Se você tiver sorte, pode ver um macaco ou um tucano nas árvores. Há também animais típicos do Belize, como por exemplo o jaguar. Belize tem uma das maiores barreiras de Recife do mundo, tornando-se um destino popular para mergulhadores. Peixes, tartarugas e outros animais podem ser encontrados ao longo da costa. Alguns mergulhadores entram no mar junto com os tubarões. Ao passear pelas cidades, um de cada dez que você encontra pode ser adventista. Em qualquer dia, você vai encontrar membros cantando, orando e compartilhando a mensagem. Nesta noite, na capital de Belize, Kif dirige um pequeno grupo de estudo da Bíblia. Kif é um membro ativo na igreja local. Muitas dessas pessoas não são adventistas. Na verdade, eles estão reunidos na casa de alguém que pediu para saber mais a mensagem adventista. Kif sabe que seu trabalho é importante. Pequenos grupos são uma forma eficaz de iniciar novas congregações de fiéis. Ao passar esse tempo, Kif se torna amigo deles e são capazes de compartilhar o amor de Deus com eles. Através destes membros, este grupo lê a Bíblia. Uma das primeiras coisas que alguém vai ver quando eles vierem é o nosso entusiasmo em ganhar almas. Nós acreditamos e desejamos que Jesus volte em breve. Esta é mais uma manhã de sábado, feliz no norte de Belize. No campus do Belize Adventist Junior College, este grupo se reúne em uma tenda. A sombra da tenda ajuda os membros da igreja a se protegerem contra o sol quente, mas também serve como proteção contra outros elementos. O clima aqui pode mudar rapidamente e quando chove, chove para valer. Entretanto, não há nenhuma reclamação e eles continuam louvando. Os jovens do Belize estão ansiosos por aprender sobre Jesus. E neste sábado, alguns deles até mesmo tomaram a decisão de se batizar. O país possui muitas escolas adventistas, como a Belize Adventist Junior College. A igreja sabe que a educação é importante e que os jovens são o seu futuro. Muitas crianças da comunidade vão a estas escolas por causa da qualidade do ensino. É uma oportunidade que eles têm de aprender sobre Jesus. Um pouco mais longe fica o Hospital Adventista de Loma Luz. Este hospital foi criado em 1972 e está a serviço da comunidade. O pessoal aqui proporciona cuidados médicos de qualidade e provê tratamento contra muitas doenças. O sistema adventista de saúde se estende ao redor de todo o mundo. E este hospital atende o mesmo padrão de qualidade que os demais. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um compromisso de pregar, ensinar e curar no Belize. Eles estão fazendo progressos através de seus pequenos grupos, escolas, hospitais e clínicas. Por favor, ore pelos membros do Belize.